Estamos de volta com o canal receita do dia. Se você está procurando como fazer um bom pirão, saiba que ele precisa ser feito com um bom caldo. A cabeça de peixe é perfeita para preparar o caldo necessário para um pirão e se preferir, poderá servir de acompanhamento para muquecas ou outros pratos com frutos do mar. Essa receita de pirão de cabeça de peixe foi feita com o sabor especial do leite de coco, do azeite de dendê, alguns temperos e finalizado com farinha de mandioca, tendo uma textura espessa e cremosa. Quer saber como preparar esse delicioso pirão de cabeça de peixe aí na sua casa? Então confira agora a receita com fotos do passo a passo, aqui no Receita do Dia. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. 2. Anote agora todos os ingredientes para fazer pirão de cabeça de peixe. 3 cabeças de peixe limpas ou duas, dependendo do tamanho. 1 tomate maduro picado. 1 cebola grande picada. 2 dentes de alho picados. 400 ml de água filtrada. 200 ml de leite de coco. 1 limão. Azeite de dendê a gosto. Sal e pimenta do reino a gosto. 3 quartos de xícara de farinha de mandioca aproximadamente. Cheiro verde a gosto. Separe todos os ingredientes que irá utilizar nesta receita. Caso não queira colocar azeite de dendê no seu caldo, substitua por colorau e acrescente também azeite de oliva. As cabeças de peixe precisam estar limpas. Com o restante do peixe você poderá preparar uma muqueca, se preferir. Tempere as cabeças de peixe com sal, pimenta do reino e limão. Numa panela média, acomode as cabeças de peixe e cubra com tomate, cebola, alho, cheiro verde e deixe pegando gosto por alguns minutos, com o fogo ainda desligado. Cubra com a água, o leite de coco e o azeite de dendê ou colorau e misture delicadamente. Ligue o fogo e deixe esse caldo de peixe com leite de coco cozinhar por cerca de vinte a vinte e cinco minutos em fogo brando. Quando passar esse tempo, retire as cabeças de peixe do caldo e separe a carne do peixe, descartando as carcaças. Devolva ao caldo a carne do peixe desfiada para que seu pirão tenha mais sabor e fique bem rústico. Se preferir um caldo sem temperos, antes de juntar a carne do peixe, coie o caldo com o auxílio de uma peneira. Com o fogo desligado, vá adicionando a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sem parar para não empelotar. A consistência do seu pirão vai depender da quantidade de farinha. quanto menos farinha, menos ralo o pirão ficará. Para essa quantidade de caldo e de farinha que sugerimos, o pirão terá uma consistência cremosa e firme. Ligue o fogo após misturar toda a farinha ao caldo, acerte o sal e mexa sem parar até o pirão engrossar e desgrudar um pouco do fundo da panela. Seu pirão de peixe simples está pronto e ficará perfeito como acompanhamento de uma moqueca de peixe ou de frutos do mar. Esperamos que tenha gostado da receita e bom apetite! Gostou de descobrir pirão de cabeça de peixe? Confira também esta receita de tilápia nordestina. Experimente e diga nos comentários o que você achou, se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita! Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo!